Vagas de empregos na Gol Linhas Aéreas. Vagas de emprego, Gol presenciais e home office. Inscreva-se agora! Empresa de transporte aéreo integra a lista das melhores empresas para trabalhar da VOCSE. Ouça como participar no processo seletivo. A Gol é uma empresa que tenta, a cada dia, democratizar o serviço de transporte aéreo no Brasil. Ela foi pioneira nos serviços de check-in via conhecimento facial, geolocalização móvel para clientes, site com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência, dentre outros. A empresa também é uma das companhias que mais cresce no mundo, sendo a que mais transporta passageiros no Brasil, com total estimado de 800 voos por dia. 800 voos por dia. Outro diferencial está na forma como trata seus funcionários. A Gol integra a lista das melhores empresas para trabalhar da VOCSE. Vagas de emprego na Gol. Recentemente, a empresa de aviação abriu um novo processo seletivo com vagas para efetivos e temporários em diversos estados. Confira! As vagas são para advogado de contratos, analista administrativo de logística júnior, analista de BL1, analista de contratos internacionais, analista de manutenção pleno, analista de manutenção de aeronaves, arquiteto de soluções, auxiliar de aeroporto, auxiliar técnico de manutenção de aeronaves, coordenador contábil, emissor de cargas, gerente de aeroporto, inspetor de manutenção, líder comercial, pintor de aeronaves, técnico de segurança do trabalho, torneiro mecânico, dentre outros. Alguns dos estados com vagas disponíveis são São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Amapá, Tocantins, Rio de Janeiro, Minas Gerais, além de Brasília. Os requisitos e atribuições de cada função podem ser visualizados na descrição de cada vaga. Não foram divulgados os valores dos salários. Para participar da seleção da empresa aérea, o interessado deve acessar o quadro de vagas e depois selecionar aquela que mais se adequa ao seu perfil profissional. Em seguida, basta ler as informações relacionadas à função e então clicar na aba Candidatar-se para a vaga, localizada no final da página. Lembrando que toda a reportagem, reportagem completa, link para acesso à página da empresa estarão abaixo na descrição do vídeo. Beleza, meu povo? Então essa é a informação de momento. Vagas de emprego, Gol, presenciais e home office. Inscreva-se agora. Empresa de transporte aéreo, Gol, integra a lista das melhores empresas para se trabalhar da VOCSA. Ouça como participar do processo seletivo aqui no nosso vídeo e no nosso canal. Beleza? Então essa é a informação de momento. Peço a todos que se inscrevam no canal clicando neste card aqui do lado. Peço também que ative o sininho para que receba as notificações. Um forte abraço, uma boa sorte e até a próxima. Ad sumus!